Morena, hoje tu perde o cabaço, lourinha Hoje tu perde o cabaço, ruivinha Hoje tu perde o cabaço Foi mexer com o DJ, lava chá de picar no rabo Foi mexer com o DJ, lava chá de picar no rabo, lourinha Foi estourar seu cabaço, menina Hoje tu perde o cabaço Foi mexer com o rico, lava chá de picar no rabo Eu já te dei o trato, e tu fez seu trabalho Vai sair com a Jotadene de coração apaixonado Tá foda, tá foda, DJ tá na moda Tá foda, tá foda, o DJ tá na moda É brabo, é brabo, moleque eu acho Esse é o DJ do baile, arrancador de cabaço Menina, eu sou o Rick, arrancador de cabaço Te falo, te falo Tá foda, tá foda, morena Hoje tu perde o cabaço, lourinha Hoje tu perde o cabaço, ruivinha Hoje tu perde o cabaço Foi mexer com o DJ, lava chá de picar no rabo Foi mexer com o DJ, lava chá de picar no rabo, lourinha Foi estourar seu cabaço, menina Hoje tu perde o cabaço Foi mexer com o rico, lava chá de picar no rabo Eu já te dei o trato, e tu fez seu trabalho Vai sair com a Jotadene de coração apaixonado Tá foda, tá foda, DJ tá na moda Tá foda, tá foda, o DJ tá na moda É brabo, é brabo Moleque, eu acho Esse é o DJ do baile, arrancador de cabaço Menina, eu sou o Rick, arrancador de cabaço Te falo, te falo Tá foda, tá foda, tá foda Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri